Então, quando a gente está falando do Tcharak, o Sankhya do Tcharak, ele é substancialmente diferente do Sankhya do Cápila, do Sankhya do que o Sushruta vai seguir e etc. O importante da gente estudar o Tcharak é entender que a linhagem do Agnivesta, do Atraer, eles fizeram um esforço de trazer uma filosofia pura para uma matemática aplicada. E dentro desse cozinhar de ovos, o omelete que saiu como Ayurveda, ele já não parece mais a casca do ovo. Ele também não parece mais o ovo que você botou na frigideira sem mexer. Esse mexidinho de ovo do Ayurveda, que o Tcharak fez, e que, digamos assim, é o que é, digamos, cânone dentro do Ayurveda, é uma busca de fazer uma coerência para uma questão fundamental do Ayurveda, que é existe reencarnação. No sentido de que uma parte do teu sofrimento, mesmo que você faça melhoramento genético, o karma vai bater ali. Então, quando o Ayurveda ainda está no nível lá do Agniveste e do Atreer, a discussão muito viajandona do karma ainda era muito fácil naquele contexto social. Ela ainda era muito presente. Do ponto de vista da gente, se o Purusha empurrou a Prakriti, se a Prakriti deu bom dia sozinha, ou se foi da aproximação deles, você vai ter que escolher o que você gosta, o que te faz mais sentido. Porque vai ter gente dizendo, é assim, outra gente vai estar dizendo, é assado, outra gente vai estar dizendo, é assundo. Então, cada um tem uma crença que faz sentido para eles. O mais importante para a gente, no Ayurveda, é que a gente, de alguma forma, em algum grau, não precisa entrar tanto dentro desta parte do pinga-fogo. A gente pode chegar em um lugar onde existe uma inteligência, o Mahato. E aí depende, tem gente que vai chamar de Bud, tem gente que vai chamar de Mahato. Existe uma inteligência que é capaz de discernir o eterno do não eterno. E essa inteligência é a chave para entrar na fechadura do paraíso, que é, você só sofre. Você só fica na sofrência, quando você perde essa chave mestra, que é, isso daqui, ele é temporário? Se é temporário, se eu me relacionar com ele como uma forma temporária, e eu identificar o temporário enquanto temporário, eu vou sofrer? A resposta é, não. O teu discernimento não vai estar cometendo praga nem a parada. Você não vai estar trocando alhos com bugalhos. Quando você perde essa chave mestra, que do ponto de vista pra gente do que importa do Sankhya, é o Mahato, é o Bud, é o que você quiser chamar, é essa capacidade de discernir, distinguir, discriminar o que é o eterno do não eterno. Essa pessoa, no caso lá, o Vidura, no Mahabharata, parênteses, a gente tava assistindo lá, episódio, sei lá, 67 ou 66, e aí o Vidura chega pro nosso amigo Bishma, e ele fala assim, olha, eu não vou participar dessa guerra, ele chega pro Dritarasta, ele fala, eu não vou ser mais seu primeiro ministro. E ele vai primeiro pro Arrancar, é muito bonito. Ele chega primeiro pro Bishma e fala assim, o teu voto com a verdade não tá sátilico. O voto que você fez quando era jovem e era dhármico tá levando a gente pra guerra, muda esse voto. O discernimento chega ali e fala pro Arrancara, Arrancara, essa é a verdade. E aí, ali, o caso Bishma, ele fala, mas como, Vidura, eu posso fazer isso? Eu não posso me desapegar do meu voto. Aí o Vidura olha, bom, cumpri meu papel aqui, bola pra frente. Chega pro Dritarasta, que representa a mente, humana-se, e fala, não posso mais ser o primeiro ministro. Por que que eu não posso mais ser o primeiro ministro? Porque isso daqui tá levando à destruição. Eu, como discernimento, eu tenho que falar pra você, isso daqui tá levando à destruição. Você vai escutar ou não? Aí o Britarasta fala, ah, mas você tá contra mim. Ele faz um, sou coitadinho de mim. Não faz isso, Vidura, eu não mereço isso, etc. O Vidura olha e fala, hum, as pessoas não tão me escutando aqui. O que que eu faço? Eu vou pra casa. A guerra vai comer lá fora. Os sentidos vão estar se batendo em cima dos chakras. Vai estar rolando um pau ferrenho. E o discernimento, ele vai falar, e aí, terminaram? Cansou? Por que? Dentro desse contexto que a gente tá falando, você só sofre quando você pega o teu instrumento de identificação com algo que é transitório. e diz, isso daqui vai ser eterno. O Bisma, quando ele chegou e fez lá pro pai, pra a dinastia seguir, ele não tava fazendo aquilo porque era eminentemente importante pra ele. Ele tava buscando fazer um serviço a o pai dele. Depois de um tempo, a gente se engana, a gente cria um discurso todo cheio de purpurina e pluma e carnaval e fala, não, Vidura, eu tô aqui representando a dinastia dos curus e eu jurei que eu ia proteger ela até o final. O discernimento, fala, é mesmo? O discernimento, ele só questiona, será? Será? Se é verdade, você vai pra guerra e vai ganhar. Mas você sabe que o Krishna não tá do outro lado. E aonde a alma tá, a vida existe. Se você não tá do lado do Krishna ou do Bisma, você vai morrer. Você vai morrer. Porque você depende da alma pra existir. Então, do ponto de vista do Atma Divignano que a gente tá conversando aqui, toda a discussão do Sankhya, se são 25 elementos, se são 24 elementos, se o Purusha tá dentro da conta, se o Purusha não tá, se o Tsharaki tem um Purushão, que cada hora que você tá vendo uma parte do texto o Purusha é uma coisa diferente ou não, etc. A gente tá saindo um pouco desse Purushismo. É Brahma, é Purusha, é Atma, é o que você... Olha, tem um treco lá, ok? Que, digamos, se é pra crite, se não é, se você for uma shakta, você vai chamar aquilo de mula pra crite, se você for outra coisa, você vai achar que é o Purusha. Teu gosto, de alguma forma, a tua vibração energética vai identificar algo como a pata do elefante, a barriga do elefante, etc. Mas pra além disso, quando o elefante estiver correndo pra cima de você, o que você faz? quando você estiver sofrendo, o que você faz? Você esquece se aquilo dali é Purusha, praquilo de qualquer coisa que seja, e você gruda no Mahat, ok? Você gruda no Budi, o que você quiser chamar. Na psicologia do Bhagavad Gita que a gente tá agora, um dos capítulos, um dos nomes do Sankhya Yoga, que é o capítulo 2, é Budiri Yoga. O sofrimento acontece quando você perde a capacidade de discernir o que é temporário e o não temporário. E quando você perde essa capacidade, você começa a se identificar com um monte de coisa que vai vir depois, que é a humana, as embrias, as emoções, etc. Mas pra esse primeiro momento que a gente tá, digamos assim, como que a gente tá integrando cada um do Shadrachnas dentro do estudo do Ayurveda. O Sankhya, é assim, o elefante, ele tá vindo pra cima de você com plaquinha de puruxo ou de prakriti pra gente, mano, é elefante. O que a gente tem que fazer é olhar aquela questão e lembrar, eu só fico na sofrência. Quando aquilo que é impermanente, eu me iludo, eu me fantasio de que aquilo vai ser permanente. Esse corpo, essa relação, esse lugar, esse isso, esse aquilo. Se você, enquanto a coisa tá na tua frente, você identifica ele como transitório e se relaciona a ele como transitório, você vai ter Sankhya, você vai ter maturidade pra lembrar disso. Ok? Sintetizando toda essa discussão dos trocentos páginas que a gente tinha lá no nosso material complementar e etc, é assim, isso daqui vai passar ou não? Se você pergunta pra banana, banana, você passa, ela responde, passo. Você pergunta pra uva, você pergunta, uva, você passa, a uva responde, passo. Se você pergunta pra tábua de passar, tábua de passar, o ferro passa, ela responde, passa. E pro resto da tua vida, você responde, passa. Segundo Sankhya, você não sofre mais. Você não precisa saber de mais nada na tua vida. Você só lembra de três coisas. A banana passa, a uva passa e o ferro de passar passa. Ok? Quando você tiver revoltado porque a internet não funcionou naquele dia, quando você tiver revoltado que você não acorda pro mantra, quando você tiver revoltado que tá chovendo e tá feio pra caceta, quando você tiver sofrendo com algo, você cola, aperta o teu botãozinho de Sankhya e pergunta, isso vai passar? A resposta do Sankhya é claro que vai passar. Porém, tem algo que não passa. Esse é algo que o ferro não passa, a banana não passa e a uva não passa, não tem um nome material. Ele é uma consciência diferenciada. e do ponto de vista do Ayurveda, dentro do contexto do Ayurveda, como essa discussão de alguma forma tá muito próxima à discussão do como a vida é originada num corpo humano, cria-se com facilidade a seguinte analogia, da mesma forma como o homem ejacula o esperno na vagina e o útero é o processo de criação de manifestação da vida, mas depois que o esperma foi ejaculado, o pênis não tem mais nenhuma função ali dentro naquele instante, acaba-se criando uma, digamos assim, uma fresta pra criar essa ideia de que o Purusha ele insemina a Pracrite e a Pracrite ela origina a vida. porque do ponto de vista médico do ponto de vista fisiológico essa analogia ela fica muito próxima. Aí você pode falar não, mas se o pai não estiver por perto mesmo que o negócio esteja acontecendo dentro da barriga a mãe é comida por um tigre ou o que seja. Existem outras formas de questionar isso e você dizer não, não é bem assim que o negócio acontece etc e tal. Mas, ressaltando, não importa se você acredita que é o Purusha que é a Pracrite etc, era pra gente o elefante ele tá vindo na tua direção e ele tá escrito lembra que vai passar. Se você lembra disso na hora que o elefante bate em você ele atravessa o holograma da identificação com a tua identificação com aquela sofrência. Senão, ele arrebenta e você fica puiê, 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 puiê o puiê, o tunico me bateu. Ok? Então, pra gente o Sankhya fundamentalmente é a banana passa? A uva passa? O ferro de passar passa? Se a resposta é sim, cara, por que que você acha que a tua vida e esse teu problema não vai passar? Vai passar. Se você deixar passar. Agora, a gente abriu uma porta dentro do Sankhya que é a pergunta mas como você faz pra deixar passar? Porque até agora a gente só viu o elefante indo pra cima de você. Só que o cara lá na Matrix tá atirando e você ainda tá como o Neo. Tipo, cara, fudeu, tá atirando. Mas você fala, nossa, mano, dá pra, a bala tá devagar. Se eu for mexer mais rápido que a bala, eu não vou ser atingido pela bala. Esse é o momento Sankhya do Matrix. O momento yoga é tipo a bala parou. Só que a gente precisa de um outro capítulo que é o Neo, ele passou por um grande treinamento pra ele chegar diante do Agent Smith e ele olhar e ele parar de querer desviar da bala. Ele tem uma outra relação com a bala. e tem uma relação aonde a bala de fato, além de ela ser entre aspas uma ilusão, ela já não tem nem mais a capacidade de chegar perto de você. Muda o grau. Mas aí já é um outro, já é uma outra caraminhola. Tudo bem sobre o Sankhya e a Eoveda até aqui? Vamos testando. Papo na cara. Paz, te paz. Tchau. 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 Tchau.